Se dá para a gente fazer a noite para compensar também. Ok. A gente vai conversando durante o dia. Bom dia, vamos lá. Bom dia. Ontem iniciamos a aula sobre nacionalidade. Vimos os... Deixa eu ver se tem um resumo aqui. Vimos o... Não tem nenhum resumo aqui, mas... Pensei que tinha um quadrinho aqui. Vimos a primeira parte de nacionalidade, que é o caso brasileiro nato. Brasileiros natos. É o inciso primeiro do artigo 2. São os casos de brasileiros nativos. Esqueci de falar. Quem tiver interesse no canal, nós temos o material de direito penal, direito processual penal, legislação penal especial. O material é feito a partir da leitura. A leitura é integral. É praticamente um audiobook com os comentários, os debates meus e do Ilha. Se inscreva no canal. Tem as redes sociais, Instagram, Facebook. Então, curtir também aí... O Ilha está falando de curtir também o canal, para que chegue a mais pessoas, compartilhe. Chegue a mais pessoas que estão estudando aí, que tem essa dificuldade de leitura, tem pessoas que têm dislexia, déficit de atenção, e às vezes não tem tanta capacidade de leitura, sozinho, no material de PDF, ou no material escrito, livro. E aí, essa leitura nossa aqui é um trabalho que a pessoa pode ir ouvindo, como se fosse um podcast, e ir depois ouvindo os nossos comentários. Vamos lá. Vimos o caso de brasileiro nato, inciso I, que é letra A, B e C, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não esteja em serviço do país, e nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que um deles esteja em serviço, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que ele seja registrado numa repartição brasileira competente, ou depois de haver tido a maioridade, aqui no Brasil é 18 anos, a maioria dos países é 18, alguns são 16, e ele venha, mas aqui vai ser a regra do Brasil, então tem que ter 18 anos, e ele opte pela nacionalidade brasileira. Agora a gente vai para o inciso II. Isso foi a aula de ontem, fizemos aqui três exercícios, quatro exercícios, e aqui a gente vai para o inciso II, que são brasileiros naturalizados, o que a gente viu são brasileiros natos, ou seja, são aqueles brasileiros que podem virar presidente da República, ministro do STF, ministro de qualquer ministério, não, ministro de qualquer ministério não precisa ser brasileiro, acho que ministro das relações exteriores tem que ser brasileiro nato, os outros podem ser diplomata, oficial das Forças Armadas, então são essas pessoas ali do inciso I. Agora o inciso II. Letra A. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residências por um ano em interrupção e idoneidade moral. Então, no caso especificamente, eu acho que na forma da lei, ou seja, é uma norma de eficácia limitada, precisa de uma lei, só que ao mesmo tempo, a segunda parte aqui é uma norma de eficácia praticamente plena, que fala que no caso de originais de língua portuguesa só tem a exigência de um ano, por um ano de residência ininterrupto e idoneidade moral. Idoneidade moral é, não se envolveu nenhum crime, nenhuma contravenção, nenhum ato que atende contra a idoneidade da pessoa. Letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ou seja, se a pessoa não é originária de língua portuguesa, língua portuguesa é quem? Portugal, Moçambique, Angola, Ilha, agora me esqueci, Ilha Madeira? Não, agora me esqueci, Ilha da Madeira, eu acho que é. São pelo menos oito países que são de língua portuguesa no mundo. Nove, eu acho que são nove. Tem a Comunidade de Países de Língua Latina, vou botar aqui a Comunidade, a gente vai conseguir. Estou falando português no mundo. Tem Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timolete. Timolete. Sim, Timoleste. O que mais? Timoleste e Portugal. E a Ilha Madeira? Eu acho que a Ilha Madeira é de Portugal, quem nasce na Ilha Madeira, tanto é que aquele cara lá, o Cristiano Ronaldo, é da Ilha da Madeira e é português. Eu ouvi falar uma vez que tinha um país lá no... Não sei se eles entregaram, mas eram lá na China. Não, mas aí não é o país, é só uma cidade, cidade de Macau. É uma cidade, né? Cidade de Macau. Mas não é o país, né? É, entendi. Foi colonização portuguesa também. Tem muita rua com nome de português, placa, mas ele não fala mais português, ele fala mandarim. Mas é engraçado. Esses países falam ainda português. Se você chegar lá, a língua oficial é português. Entendi. Não é o nosso português brasileiro, né? Tanto é que os softwares, bota lá, português ou português brasileiro? Entendeu? Nosso português é meio misturado com tupi-guarani, com línguas indígenas e espanhol, né? É, muita mistura. E também foi... Ele cresceu sem muita influência, né? Os outros portugueses, eles foram, na verdade, desde 1500, a língua portuguesa foi sofrendo influência. No Brasil, tanto é que o pessoal de Santa Catarina, muito engraçado, o pessoal de Santa Catarina, quando o português vem para cá, fala que o pessoal de Santa Catarina fala o português, que é o português da década de... Da década, não, do século passado, retrasado. Porque eles mantiveram integralmente, até o sotaque, o português arcaico, né? O pessoal de Santa Catarina, no jeito de falar. Mas o português acabou, né? Muito perto ali da Espanha, de outros países, né? Hoje, qualquer português lá em Portugal sabe falar espanhol, inglês, né? Porque eles aprendem no colégio. Falar mesmo, né? É porque é muito fluido na Europa, né? E esses outros países também têm isso, né? No caso do Brasil, ele ficou isolado. A gente não tem... Apesar de falar assim, América Latina, mas tenho certeza que tem muito brasileiro que nunca viajou em país nenhum da América Latina, apesar de a gente estar aqui do lado, né? Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Entendeu? Vai ali na Foz do Iguaçu, mas não tem o contato ainda com a língua castelhinha. Nós somos o único país aqui na América do Sul que fala português, né? Sim. Na América, na América. Eu acho que na América, né? Tem outro país aqui na América. É mais fácil o pessoal se integrar entre eles, né? Ali o pessoal... O Uruguai, do Espanhol, do que a gente se integrar na América Latina. Apesar de a gente estar integrado, mas não tem a mesma afinidade cultural. Não seria uma questão porque a colonização foi portuguesa. Não, mas está 500 anos juntos morando aqui, né? Era para ter fluído o negócio, mas não foi. A gente ficou meio que isolado aqui. Carro da barreira ali da região amazônica, né? Da floresta. O pessoal meio que não tinha muito contato com a gente. Não passava ali. E Cordilheira dos Andes também, né? Você não consegue passar. Então, nesse caso, que não falam língua portuguesa, que é o pessoal aqui do lado nosso, eles têm que ser mais de 15 anos e interrúpidos sem condenação penal. Ou seja, tem mais um requisito aqui, né? Para memorizar, né? Tem que ter cuidado com esses requisitos estes. Sem condenação penal. Desde que requeira a nacionalidade brasileira. Ou seja, qualquer estrangeiro com mais de 15 anos e sem nenhuma condenação penal. Mas só que aí tem que ver, mas aí é só numa prova bem aprofundada, né? Tipo, uma prova de delegado da Polícia Federal, uma coisa assim, até agente da Polícia Federal querer cobrar essas questões de nacionalidade para Mercosul. Mercosul também tem umas características específicas dos acordos, tratados aqui que a gente já tem em relação ao Mercosul. Pode ser... Poderia sair da Constituição, entendeu? Tem questões educacionais de você fazer mestrado, doutorado aqui no Mercosul. Tem uma certa validade mais rápida, entendeu? Fazer até faculdade lá é mais fácil validar aqui, enfim. Mas isso aí é mais aprofundado. Vamos lá. Então vamos ver os comentários agora. Então, inciso A é o cara de língua portuguesa, um ano em interrúpto, sem idoneidade moral. Letra B, qualquer estrangeiro, 15 anos, sem condenação penal. Então, a regra básica é essa. Observe que no Brasil a aquisição de nacionalidade derivada somente se dará por manifestação do interessado, ou seja, será sempre expressa mediante naturalização. Alinhar, temos a hipótese de naturalização ordinária conseguida aos estrangeiros que cumpram os requisitos descritos em lei, lei da migração. No caso de estrangeiros originários de língua portuguesa, o processo de naturalização é facilitado, sendo apenas exigido dois requisitos, residência no Brasil por um ano em interrúpto e da unidade moral. Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro, pode falar. Me veio uma coisa à cabeça, não sei se... Só para perguntar se eu tenho mais experiência. A questão da nacionalidade tácita ainda é cobrada em concurso ou não mais por não ser mais usado no Brasil? Assim, do ponto de vista de concurso não é mais cobrada. Na verdade, esse artigo, se a gente pegar o original dele, ele já foi mudado acho que umas três vezes. Vai adequando o que vai mudando no mundo. E como mudar umas brincadas rapidinho assim? O que seria tácita para o pessoal aí, caso tenha algum... A naturalidade de tácita seria aquele caso assim, você ficar... Os caras disseram assim, você, por exemplo, em determinados países ainda tem. Por exemplo, se for para determinado país, por exemplo, Canadá, se você morou lá durante dez anos, você já é considerado naturalizado lá, um canadense naturalizado. Não precisa nem pedir nada para ninguém, é tácito. Não precisa ter nenhuma manifestação, né? Nenhuma manifestação. Toda vez que você ouvir essa palavra no direito, tácito, tipo, revogação tácita, é porque a lei não precisa falar que revogou aquela, foi tacitamente revogada, não precisa falar nada. A revogação só pode ser expressa, ou seja, tem que expressar, expressar que aquilo vai ser revogado. Então, no Brasil, existe revogação tácita. Se a lei trata integralmente sobre aquele assunto, revogou tacitamente. Agora, repristinação, isso aí eu estou falando já de direito civil, repristinação, que é um conceito de fazer com que a lei volte a valer, só pode ser expressa. E a lei vai dizer, só pode ser expressamente isso. Entendeu? E isso vai ser usado em várias áreas do direito, tácito ou expressa. Mas para você ter uma ideia aqui, no artigo 12, artigo 12, deixa eu ver aqui, o artigo 12 foi mudado, foi mudado pela emenda constitucional 3, e foi mudado, eu pensei que era mais vezes, foi mudado pela emenda constitucional 3, 94, e depois foi mudado novamente pela emenda constitucional 54, de 2007. ou seja, já teve três, deixa eu ver se tem mais algum, não, não, já teve aqui, ah não, mas foi só incluído um espaço aqui, emenda constitucional 23. Então nessa área de nacionalidade, a gente tem três modificações constitucionais, emenda constitucional 3, de 94, emenda constitucional 23, de 99, e emenda constitucional 54, de 2007. Nesses artigos envolvendo essa questão de nacionalidade. E assim, eu não gosto nem de querer estudar, porque é que nem você estudar código de processo civil. Não adianta ficar querendo memorizar o que era em 73, o que interessa é o que vai cair agora. E eu não ler como é que era antigamente é melhor para eu não cair em pegadinho. O cara que está influenciado pelo que ele leu anteriormente, ele chega na prova, você que só leu o que é que é hoje, você não é, nunca li nada sobre isso, a resposta é essa. Por isso que às vezes, assim, quem estudou um código de processo civil de 73, pode cair em pegadinhas que você que só está estudando a partir do código de processo civil de 2015, você não vai cair nunca, porque, tipo, nunca ouviu falar nisso, então não é. É diferente do cara que ouviu falar, meu, se a gente for resolver ler aqui, como é que era antes de 94, como é que foi de 94 até 2007, como é que essas regras que a gente está estudando agora, você não tumultua, não, só tem estudado essa regra, só sei que, no caso de brasileiro naturalizado, só tem duas regras, português, um ano, indenidade moral, qualquer ultracionalidade que não seja de língua portuguesa, 15 anos, não tem condensão penal, esquece o resto, porque aí você não cai em pegadinha, não adianta a gente ler, eu posso ler ali, aí vai acabar indo para o cérebro, depois vai cair em uma pegadinha. Só fala assim para saber se ainda caía, entendeu? Não, o cara pode perguntar, mas você não vai cair porque você sabe que não tem mais o tácito, o cara tem que expressar que ele quer ser brasileiro. Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento dos requisitos na Segurança Estrangeira é a concessão da nacionalidade brasileira, a concessão da naturalização ordinária é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, ou seja, depende de uma análise quanto à conveniência e oportunidade por parte deste. Na linha B está prevista a naturalização extraordinária, que depende do cumprimento de três requisitos, residência ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos, ausência de condenação penal e requerimento do interessado. Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, cumprida esses três requisitos, o interessado tem direito subjetivo à nacionalidade brasileira. Portanto, esta não pode ser negada pelo chefe do Poder Executivo. Trata-se de ato vinculado do presidente da República. Então, já é uma diferença. aqui, no caso do brasileiro naturalizado de origem portuguesa, de língua portuguesa, ele fala o seguinte, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigida às originárias dos pés de língua portuguesa residência por um ano interrupção comunidade moral. No caso dos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente da República Federativa do Brasil há mais de 15 anos interrupto e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Nesse caso, apesar de parecer tácito, na realidade, não é tácito, é expresso, mas o presidente da República pode ou não conceder. Nesse caso, é de cima. Nesse caso aqui. Não é um ato vinculado. Nesse de baixo, ao contrário, é um ato vinculado. se você cumpriu os requisitos de 15 anos, não tem nenhuma condenação penal, requereu, é praticamente como se fosse uma, como é que a gente fala, uma licença para você se virar naturalizado. O que é uma licença? Se você cumpriu os requisitos, eu te dou a licença. Qual o modelo de licença? Licença é a Carteira Nacional de Habilitação. Você fez a escola de trânsito, a escolinha, você fez os testes lá de direção, o exame, aquela coisa toda. fez os exames médicos, visão, aquela coisa toda. Comprovou os requisitos todos. Não cabe ao Detran analisar o mérito. Você cumpriu os requisitos. Escola, exame médico, visão, o que for, o que tiver feito lá no exame da clínica, mais o teste lá prático. Passou em todos? Não tem discricionalidade nisso. Você tem direito a essa carteira. Logicamente, é uma carteira provisória durante um ano e depois ele vai receber a definitiva. Mas para essa provisória e também depois da definitiva, não cabe ao cara lá do Detran, não, peraí, não, não vou dar para ele. Não, mas ele cumpriu os requisitos. Não tem o que julgar. É o caso da linha B que ele está explicando. que nesse caso, é, na verdade, deixa eu marcar aqui. É aqui. Ao contrário, está vendo? Ao contrário da naturalização ordinária cumprida esses três requisitos, o interessado tem um direito subjetivo. Quando ele fala subjetivo, é um direito seu. Não tem discricionalidade. É nacionalidade brasileira. Portanto, esta não pode ser negada pelo chefe do Executivo e trata-se de ato vinculado ao do Presidente da República. O STF já referendou esse entendimento no caso levado à apreciação da Corte. Uma estrangeira que residia há mais de 15 anos em interrupção no Brasil e sem condenação penal foi aprovada em concurso público. Obtida a aprovação, apresentou o requerimento de sua naturalização extraordinária. Na data da posse, todavia, sua nacionalidade ainda não tinha sido reconhecida pelo Estado brasileiro. Diante dessa situação, seria nula posse em cargo público. Segundo o STF, o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos declaratórios e não constitutivos. Ou seja, só declara que ela já tinha direito quando completou os 15 anos, retroagindo a data da apresentação do requerimento. Assim, o requerimento da naturalização extraordinária seria suficiente para viabilizar a posse no cargo público. Isso é importante. Vou marcar aqui também. Por último, é importante destacar o entendimento do STF no sentido de que não se revela possível em nosso sistema jurídico constitucional, aquisição da nacionalidade brasileira e júri matrimônio. Já deu para ver, direito do matrimônio. Para dizer, como efeito direto e imediato resultante do casamento de serviço, porque tal hipótese não foi contemplada na Constituição. É o caso do meu cunhado. Não sei se eu falei para você, meu cunhado casou com uma espanhola. Então, ele automaticamente se tornou espanhol. Inclusive, ele está lá na Espanha agora. Então, ele casou no Brasil. Não tem dupla nacionalidade, né? Como? Ele tem dupla nacionalidade? Tem dupla nacionalidade agora, brasileiro e espanhol. Tanto é que ele... aceita essa júri matrimônio, né? Júri matrimônio. Não. Aqui não. Nos Estados Unidos tem júri matrimônio também. Se casar com um americano, você pode ser naturalizado americano. Não sei se você já viu isso nos filmes lá, o cara comprando uma pessoa para casar, né? Nos Estados Unidos, porque lá tem essa regra do júri matrimônio. Se casar com alguém, você vira também americano naturalizado, né? Ele está com o quê? Com o problema? Nos Estados Unidos? Não, ele é do Senegal, né? O pai dele trabalhava até na Embaixada aqui. O pai dele era... diplomata, né? Trabalhava na Embaixada. E ele casou com a Brasileira. Casou não. Ele está tendo problema para casar. Ele está junto, já é pai. A filha dele tem sete meses em média. Só que ele está com problemas lá que no país... O pessoal lá que trabalha na parte documental e para... Para... Não nada consta dele, essas coisas. E lá está tendo problema com isso. Para ele receber o... Então, como ele não... Aqui não tem o júri matrimônio, né? Então, ele ainda tem que providenciar alguns documentos para poder casar mesmo. Que é o que ele quer, né? Ele quer casar no civil, né? Na igreja. Entendi. Está um pouco travando aí a sua conexão. Eu acho que ela está fraca mesmo. E aí, é isso. Esse é o meu... Esse é o meu cunhado. Meu cunhado, ele casou. Casou aqui no Brasil, inclusive. Casou no Brasil, né? Aqui no cartório de Daza Sul. Fui lá no casamento. Casou no civil, né? Aquela cerimônia civil. Pegou todos os documentos dele ali, né? E levaram na Embaixada da Espanha aqui no Brasil. Aqui em Brasília. Saiu lá o documento para ele. Tanto é que hoje ele está na Espanha e em alguns países da Europa está fechado. Só entra quem é nacional daquele, né? Que é a nacionalidade daquela coisa. Tanto é que ele entrou, né? Hoje vários países estão... Ele está lá já faz tempo. Mas foi agora, né? Começo do ano. E a esposa queria ir. Ele não casou por causa disso. Mas a esposa queria ir e ela não queria ir sozinha. Queria ir com ele. A única forma dele ir era se ele virasse também nacional da Espanha. Porque ele poderia entrar. Porque ele ia chegar, sei lá, sou brasileiro. Sim. Tem vacina? Não. Você não é brasileiro. É espanhol ou não vai entrar no nosso país? Agora não. Como ele chegou com a carta da Embaixada dizendo, eu casei lá, está aqui, pai, então você também é um dos nossos agora. Por isso que ele entrou no país. É um tanto fechado porque ele já é considerado espanhol, né? Pelo casamento. Nacional, né? Nacional de lá. E aí até estava verificando, ele se ajudou aqui de Brasília. ser ajudou público em Brasília, mas está de licença. Ele até estava vendo lá que agora ele também, é o mesmo caso aqui, pode fazer concurso público lá para a Espanha. Ele falou que lá o pessoal nem liga muito para concurso. Ele já começou a bisbilhotar o site lá dos governos, o espanhol. Eu falei, cara, vou fazer concurso aqui. Se a mulher vier para cá, eu vou ficar de licença, passar no concurso, pede exoneração aqui e assume lá como servidor público da Espanha. Muito louco, né? Vamos lá. E aqui ele fez o resumo para a gente lá. Brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, que é o juiz... Vou marcar aqui. É o juiz solus. Vou marcar esse verdão aqui. Está o verdão, vou marcar esse rosto aqui. É o juiz soli. Ou seja, nasceu aqui no solo brasileiro, é brasileiro, o direito do solo. O juiz se é direito, solo e solo. Então, o direito do solo nasceu no solo brasileiro, é brasileiro, ainda que seja de pais estrangeiros. Mas, logicamente, nenhum deles pode estar a serviço do país de origem. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, que é o juiz sanguíneo, o direito de sangue. Mas tem que estar alguém e você vê que o critério é mais abrangente para a gente conseguir brasileiros. Porque agora é o terceiro critério aqui. O critério de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Porque, por exemplo, nesse caso, se fosse inverso, de pai ou mãe estrangeiro nascido no Brasil, o pai e a mãe estrangeira, que nós estamos a serviço, não precisa registrar o filho no Brasil. automaticamente ele já é brasileiro. Entendeu? Nesse caso, não. O cara aqui de dois estrangeiros, que seriam os nossos brasileiros, ele nasceu lá, a gente não considera ele automaticamente estrangeiro. A gente diz, olha, se você se registrar em uma repartição brasileira, ele continua sendo o nosso. Mas se ele vier, quando ele completar a idade para cá, ele continua também sendo o nosso. Entendeu? É mesmo que ele tenha de lá. Mesmo que ele tenha de lá. Ou seja, a gente abraça a maior quantidade possível. Entendi. A gente fez uma regra em que a gente tem a maior quantidade possível. O próprio sanguíneo já é, já automaticamente, é maior do que os sanguíneos, né? É, os sanguíneos já dá isso aqui também, né? Não, o juiz sólido, né? O fato do cara ser pai e mãe estrangeiro, mas nasceu aqui, ele é brasileiro. Desde que não esteja em serviço, né? Tem que lembrar desse detalhe. Não pode estar em serviço, senão cai na pegadinha. Então, repartição brasileira, ou que venha, né? Residir na República Seletiva do Brasil, opte em qualquer tempo depois de atingir na maioridade pela nacionalidade brasileira. Esse é o cara que vai ser brasileiro nato, né? Nato. Vamos lá. Aqui, agora, a gente vai ver os naturalizados. Fala. Rapidinho. Pela nacionalidade brasileira. Depois de... Então, esse cara aqui opte pela nacionalidade brasileira após os 18 anos, né? O cara nasceu em Argentina lá e tal, pai e mãe brasileiros, que não registraram, ele foi na Argentina, ele veio para o Brasil. O nome dele é... Essa nacionalidade adquirida após os desafios... É nomeado de nacionalidade potestativa, é isso? É, potestativa. E ela retroage a ser brasileiro nato. 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 Esse é o caso aqui, ó. Esse é o caso aqui específico do que nós tínhamos aí, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele é filho de pai e mãe brasileira, mas nasceu no Chile, na época que o pai dele estava lá no Chile, na época do regime militar, né? Ele é chileno. Ele nasceu no Chile, né? Pelo solo, ele nasceu no Chile. Mas como o pai e a mãe dele eram brasileiras, quando eles vieram para o Brasil e falaram, não, quero ser brasileiro. Tanto é que depois ele chegou a ser presidente da Câmara. Presidente da Câmara só pode ser brasileiro nato. Privado nato. Nato, porque ele está na linha de sucessão da presidência da República. Só você não é maestrinha de sucessão da presidência da República. Tem que ser brasileiro nato. O caso clássico é a Câmara dos Deputados, que logo depois do vice-presidente é o primeiro a assumir. No caso de vacância da presidente e vice-presidente, vamos dizer. vacância ou ausência. Não precisa ser vacância, não. Está o presidente ou vice-presidente fora do Brasil. Quem assume é o presidente da Câmara. Está em viagem, oficial, o que for. Não precisa ser só vacância, não. Tem que ter cuidado. Não é vacância, não. Ausência. Impedimento. Impedimento é o caso do que o cara está doente, internado. Ou está de férias. Vamos lá. Agora vamos ao brasileiro naturalizado que a gente acabou de ver. Duas regras só. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas em residência por um ano, ininterrupta, em idoneidade moral. É naturalização, se marca aqui, naturalização ordinária. É uma concessão de ato discricionário do presidente da República. Pode ou não conceder, não é vinculado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. É naturalização extraordinária, que é concessão e direito subjetivo, ou seja, obrigatória a concessão. Contemplou os requisitos, tem que conceder. Detalhe, isso aqui cai, chove, despenca em prova, entendeu? Não é esse aqui, não. O que eu estou falando é esses nomes aqui. Por isso que ele colocou aqui, entendeu? Então, deixa eu tirar aqui. Marquei, mas vou tirar. A vez do carabalho vai descrever, e vai botar, vai descrever essa aqui e vai botar que é juiz sanguíneo, entendeu? Mas no caso, cai mais esses dois, ou por exemplo? Não, cai, vai, não, usa tudo. Tudo, tudo, ele vai descrever isso aqui e vai dizer que é ordinária, entendeu? Você também, além de decorar isso aqui, você tem que decorar, deixa eu tirar isso aqui também, além de você decorar isso aqui, você tem que decorar o conceituação. Esse aqui é o juiz sole, que nasceu no solo brasileiro, esse aqui é juiz sanguíneo, esse aqui é potestativo, esse aqui é ordinário, esse aqui é extraordinário. Ele vai descrever a situação e vai dizer, isso aqui é ordinário? Não, na verdade, não é extraordinário. Isso aí cai em prova. Às vezes o cara fala, acertei, eu tenho certeza que acertei. Ah, mas cara, estava juiz sanguíneo. Quer dizer, realmente, o cara é brasileiro, mas não é por esse princípio, é pelo princípio do juiz sanguíneo, não pelo juiz sanguíneo. Então, eu lembro que foi o primeiro assunto que eu me chamo mais atenção, acredita, professor, que eu mais gostei, assim, quando eu comecei a ler, foi o direito de nacionalidade. Não sei porquê, mas o que eu mais grudou. Vamos ao exercício agora. Vamos lá. Ministério Público do Trabalho, 2015. Olha aqui, naturalização extraordinária representa como requisitos residência no Brasil há mais de 15 anos, ausência de condenação final, requerimento do interessado e indoneidade moral. não, né? Errado para a idoneidade. É, a idoneidade moral só está na ordinária. É do ordinário. O ordinário. A idoneidade moral é uma requisa de naturalização extraordinária. Caraca, e essa daí estava bem pegadinha. É, no finalzinho. Dá para ter que cair. você faz, Secretaria de Fazenda de Pernambuco de 2014. A naturalização extraordinária que beneficia qualquer estrangeiro que reside no Brasil há mais de 15 anos, ininterrupto, sem condenação penal, depende de que requerimento cuja resposta, em caso positivo, tenha efeitos constitutivos. Não, né? Não. efeitos declaratórios, né? Ele só declara que você já tinha o direito. Efeito constitutivo seria o seguinte, a partir de agora, sim. Constitutivo é a partir de agora, sim. Declaratório. Só estou declarando uma situação que já era fática. É o caso da moça lá, né? Do concurso público. Sim. Aí ela já tinha o direito. Ah, mas ainda não saiu a... como é que fala? A declaração de que ela é brasileira naturalizada, certidão. Não. Independente disso aí, não. Quando sair, ela já era brasileira naturalizada. Então, vai... Já vai declarar. Na verdade, o que vai sair é uma declaração. E isso você vai estudar também em outras áreas de direito. Isso aí é bom você aprender aqui, porque quando for em outra área de direito, vai falar assim mesmo. Esse é um direito constitutivo. É uma ação para constituir o direito. Aí você vai entender que a partir do momento que declarar a sentença, constituiu aquele direito. Não, essa é uma ação, mas vai declarar um efeito... Vai declarar, não. Não é estranho. Vai sentenciar com efeitos declaratórios. Aí já sabe que, na verdade, quando o juiz sentenciar, já vai estar dizendo desde quando aquilo já era direito seu. Entendeu? Porque tem ações que têm efeitos constitutivos, tem ações que têm efeitos declaratórios. Tem ações que têm efeitos desconstitutivos. Entendeu? Significa assim, tirar aquele direito que estava constituído. Tipo assim, eu não quero que essa pessoa seja meu filho. Eu achava que ele era meu filho, mas veio aqui pelo DNA, não é meu filho. Você entra com uma ação de negação de paternidade, de desconstitutivo. Tirar o nome. É um efeito desconstitutivo, porque já era constitutivo que você era filho. É mais difícil essa ação. que normalmente hoje no Brasil você alega filiação socioassetiva. Eu já gosto dele e tal. Quero ficar na herança. Está ocorrendo agora. Tem um filho adotivo do jornalista que foi durante muito tempo âncora do Jornal Nacional, Cid Moreira, e ele quer desconstituir a filiação da pessoa. Entendeu? É uma ação desconstitutiva. E aí, para ele não receber herança, e aí o filho está dizendo que tem uma relação socioassetiva, tem filiação socioassetiva. Então, tem essas coisas. Vamos lá. Parágrafo primeiro. Portugueses residentes no Brasil. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, são atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Deixa eu marcar aqui, em verde, essas exceções, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, vamos lá aos comentários. A Constituição Federal, de 1988, estabelece condições favoráveis para os portugueses, que receberão tratamento igual ao de um brasileiro naturalizado. Segundo a doutrina, trata-se de uma situação quase nacionalidade. Ou seja, não precisa esperar ano nenhum. Ele chegou aqui no Brasil, eles têm os mesmos direitos que um brasileiro tem lá em Portugal. Lembrando, lembrando, só para deixar bem claro, apesar que o senhor deixou claro, mas só para frisar. Aí ele está falando de portugueses, Portugal, não é língua. E como temos essa troca, esse tratamento igual, eles tratam também o brasileiro igual, então tem essa facilidade aí. Esses portugueses mesmo. Lá em cima, nós estávamos tratando de língua, que aí entrava todos os países que tinham língua portuguesa, que também tinham uma facilidade maior. Quer eu prejudicar a sua fala aqui? Você falou os portugueses de Portugal. A redundância, né? Não. Não. Porque pode ter um português que não é de Portugal. Porque também tem o português naturalizado. Então, o português que tem a nacionalidade portuguesa. Porque, por exemplo, tem as regras de nacionalidade portuguesa. O cara que nasceu também em país de língua portuguesa, ele pode ir para Portugal e se nacionalizar português. Então, como aqui ele não está dizendo especificamente que é o português nato, é o português. De nacionalidade portuguesa. Não interessa se nasceu em Portugal para mim. Ele chega aqui com passaporte, chega aqui com a passaporte. Como é que eu sei que é uma pessoa nacional de um país? Tem que ter passaporte. Primeira coisa que um brasileiro... Brasileiro não, né? Estou falando em geral. Estou querendo ser preconceituoso. Mas os colegas. Eu tenho amigos aí que acho que teve um agora. Acho que foi espanhol, cara. Italiano. Uma menina que trabalhou comigo na Previ que eu vi no Instagram o WhatsApp dela. Que ela conseguiu nacionalidade de lá. O da Espanha ou de Portugal. A primeira coisa que você faz é tirar foto com o passaporte. O que marca que você é nacional daquele país é o seu passaporte. Porque o passaporte vai estar lá. O nome do país que é aquele passaporte. Em grande parte desses dilemas de nacionalidade, por exemplo, a amiga aqui da minha esposa, ela tirou a nacionalidade portuguesa. E, logicamente, passaporte português. O passaporte, ele te dá direitos que alguns países não têm se você é daquele país. português. Por exemplo, quem é passaporte português ou espanhol ou qualquer daqueles países da Europa, você tem nível de trânsito na União Europeia. Então, você quer aquele passaporte mas não tem que ficar passando pela imigração. Você é daquele. Por exemplo, um amigo meu que é... Pode ter dois? Sim. Tem um amigo meu que ele é brasileiro e americano. Ele falou que, dependendo do país que ele vai, ele leva um passaporte. Tem países que o pessoal não gosta muito de americano. Então, ele vai com o passaporte brasileiro, não, brasileiro tranquilo. Agora, quando ele vai para os Estados Unidos com a família dele, ele vai com o passaporte americano, porque ele entra naquela fila dos americanos. Não vai pela imigração, tem que fazer entrevistinha lá na alfândega, lá na imigração. O que é que você veio fazer aqui? Não sei o quê. Não tem nada disso. Passa lá, bota o passaporte, entra, vai direto lá para a mala. Então, tem isso. Vamos lá. Continue dando. Continuando. Obrigado, Igor. Para que possam receber esse tratamento, todavia, é necessário o cumprimento de dois requisitos. Os portugueses deverão ter resistência permanente no Brasil. Deverá haver reciprocidade de tratamento em favor dos brasileiros. Ou seja, Portugal deverá conseguir conferir os mesmos direitos dos brasileiros que lá residam. Veja que não há atribuição de nacionalidade aos portugueses nem aos brasileiros que residem no Brasil. Isso é importante. O cara não vai virar nato daqui nem naturalizado. Ele vai continuar sendo português. Só vai ter os direitos. Equivalência. Vai ter uma equivalência. Isso aqui é importante. Essa marcação aqui. Que pode que é uma pegadinha. O cara passa a ser nato, naturalizado, não passa a ser nada. Ele é simplesmente o tratamento que a gente dá para eles terem em tese conquistado, sei lá, colonizado a gente. Português vivendo com ânimo permanente no Brasil continua português. O brasileiro vivendo em Portugal continua brasileiro. O que existe é tão somente concessão de direitos inerentes às nacionais do Estado. Dessa forma, não é necessário que um português se naturalize brasileiro para que possa gozar dos mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, pois sem fazê-los já deles pode desufruir. Entendeu? Então, o cara não é brasileiro naturalizado. E, na realidade, é português e tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Entendeu? O cara vai morar lá em Portugal. Muita gente estava fazendo antes de 2015, por aí. Tinha muito brasileiro indo para Portugal. Teve, inclusive, uma colega que se aposentou e foi para lá da minha carreira. Estava indo muito para lá. Ela vai ter os mesmos direitos de um português naturalizado, sem ser português. Ela não vai precisar se naturalizar português. Vai continuar sendo brasileiro, ter os mesmos direitos. Chega lá, aposentados do serviço público. Agora, eu não sei como é que está com o euro muito alto. Mas, na época, valia muito a pena. Qualidade de vida alta, salário que era relativamente bom. Quando eu converti o euro, não caía muito. Então, tinha uma vida boa. Mas, agora, o euro a seis reais, começa a cair a possibilidade de você estar no mesmo nível que ela viveria aqui no Brasil. Condição jurídica do nacionalizado. Vamos lá, item 4 da postila. Desculpa. Segundo o artigo 12, parágrafo 2, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na própria Constituição, nesta Constituição. Em outras palavras... Essa aí seria uma contida ou limite contida, né? Contida de homo... Me esqueci agora, me esqueci de falar aqui. Homogênea, é norma contida homogênea. Quem contém ela é a própria Constituição, entendeu? Norma contida heterogênea. É que você tem uma lei que vai fazer a contenção, uma portaria, uma restrição que vai criar essa restrição. Essa aqui é a própria... Só pode conter as questões de nacionalidade à própria Constituição. se você fizer uma lei que faz alguma regra que tem essa diferenciação entre nato e naturalizado, automaticamente essa norma é incondicional. Então, eu entendi. É tipo os cargos privativos entrariam aí, no caso dos natos? É, porque a própria Constituição já diz. São cargos privativos de brasileiros natos. Aí faz a lista. Entendeu? Tem dois que não estão naquela lista lá. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas é por uma interpretação sistêmica que você entrega a conclusão que isso também não pode ser de nenhuma pessoa que não seja de brasileiro nato. Entendeu? Entendi. Mas não está direto. Isso também cai muito. Quando a gente chegar lá, eu vou falar. Mas aí não está expresso. Está tácito ali. Entendeu? Você teria que interpretar a Constituição. Segundo o artigo 12, parágrafo 2º da CF de 88, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Em outras palavras, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados devem ser tratados com isonomia. Somente poderá haver discriminação entre um e outro nos casos previstos na própria Constituição. leis que discriminam entre brasileiros natos e naturalizados são flagrantemente inconstitucionais. Uma das principais distinções entre brasileiros natos e naturalizados respeita a ocupação de alguns cargos, conforme o previsto onde? Que é esse aqui, né? Que a gente vai ver agora que eu vou fazer. Conforme o previsto no artigo 12, parágrafo 3º. Vamos lá. Esse aqui, são privativos de brasileiro nato. nato, ou seja, aqueles três casos, o isole, o isanguine e o potestativo. É o cara que, depois de completar 18 anos, vem para cá e resolve ser brasileiro. É o Maia da vida. O pai registrou já lá quando ele nasceu lá fora, numa embaixada brasileira. Pai ou mãe brasileiro, nascido no exterior, registrado numa embaixada, não estão a serviço do Brasil. Ou ele, completou 18 anos, veio para o Brasil, resolveu residir aqui e ele opte pela nacionalidade brasileira. nascido de pais estrangeiros no Brasil, nenhum dos dois está a serviço do Brasil. Ou nascido de pai ou mãe brasileira no exterior e um dos dois estão a serviço. São os três casos. São esses. Vamos lá. Quais são os casos? Presidente e vice-presidente da República. Isso aqui é mais fácil de todos. Presidente da Câmara dos Deputados. Isso aqui é também a ordem de sucessão na presidência. Não está presente presidente nem vice-presidente. Quem é que assume? Já está na ordem, professor. Já está na ordem. Essa é a ordem, né? Essa é a ordem aqui. O presidente da Câmara dos Deputados. Já foi perguntado, já viu alguma questão? Já foi perguntada essa questão de ordem? Sempre cai. Sempre cai. E vai perguntar assim mesmo. não estando o presidente do Brasil. O presidente, o vice-presidente e o presidente da Câmara dos Deputados. Quem que assume? O presidente do Supremo Tribunal Federal? Não. O presidente do Senado, primeiro. Depois é o do Supremo Tribunal Federal. É importante isso, né? Essa hierarquia. Essa hierarquia. É a ordem. Então, presidente da Câmara, presidente do Senado, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, aqui seria quem seria a pessoa que ia substituir o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Um ministro qualquer, não. O cara que está presidindo. Carreira diplomática, de oficial das suas armadas, de ministro da defesa. Os cargos da Câmara fazem parte de uma lista taxativa, claro, aluno. Quem não está na lista não precisa ser brasileiro nato ou naturalizado. Mas aí tem as pegadinhas, certo? Vamos lá. Como é que é as pegadinhas? O cara é sistemático. Não sei se ele vai... Deixa eu ver se ele vai colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai aprofundar. Ministro, tal... Seja, galera. Acho que ele vai botar aqui embaixo. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não, não vai botar. Tem umas pegadinhas aqui que ele não botou, que eventualmente caem. Vamos lá. É basicamente aqui, nessa situação aqui. Por exemplo. Um exemplo claro aqui. Aqui, ó. Quem pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Só brasileiro nato, certo? Só que tem outros órgãos lá do Poder Judiciário, não, do Poder Judiciário, que quem vai exercer a presidência é ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Só quem pode ser o presidente é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, automaticamente, sistematicamente, só quem pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal é brasileiro nato. Só quem pode ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral é ministro do STF. Então, automaticamente, para ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem que ser brasileiro nato. Brasileiro nato. Entendeu? A sistemática... Entendi. Interpretativa, né? Interpretativa. Por exemplo, quem vai ser outro órgão? Quem vai ser presidente do Conselho CNJ, Conselho Nacional de Justiça? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Para ser presidente do Supremo Tribunal Federal, tem que ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Só pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal quem é brasileiro nato. Então, automaticamente, o cara pode te perguntar só pode ser presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, brasileiro nato? Sim, porque é sistematicamente. CNJ é qual a outra, professor? Desculpa. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ah, TSE. TSE. Só é ministro do STF. Entendeu? A sistemática não está expressa aí. Mas na hora que você vai na parte da Constituição que fala sobre o TSE, vai estar essa referência. Só pode ser ministro do STF. Na parte que fala do CNJ, vai estar expresso que só pode ser ministro do STF. Aí você vê a sistemática. Opa, peraí. Aí você interpreta sistematicamente. Deixa eu ver. Depois eu me lembro de mais algum aqui. Mas na hora que você vê um cargo e que ele faz referência, só pode ser de carreira diplomática. Entendeu? Só pode ser, por exemplo, representante da embaixada fora do Brasil. Só pode ser de carreira diplomática. Opa, só pode ser da carreira diplomática quem é brasileiro nato. Então, só pode ser embaixador fora do Brasil e brasileiro nato. Entendeu? Fora desses cargos. Se houver outro cargo que exija que para ser presidente tem que ser um desses que estão atachados do parágrafo 3, então, indiretamente se subentende que o cara tem que ser brasileiro nato. Tem que ser brasileiro nato. Entendi. Entendeu? Porque às vezes você não faz... Na hora que você vai memorizar, o cara te faz a pergunta ou você fala cara, não está naqueles sete incisos. Então, está errado. Não, não é assim. Não está diretamente. O presidente do TSE não está aqui. Então, está taxativamente. Não está taxativamente. Então, o TSE não está aqui. Mas você sabe sistematicamente que o cara, para ser presidente do TSE, aí tem que ser ministro do Supremo. Para ser presidente. Tem outras pessoas dentro do TSE, entendeu? Mas elas não podem exercer a presidência. Tudo no tocante à presidência, né? Não, nem sempre. Nem sempre. A gente vai ver aqui embaixo. Nem sempre. Tem outros órgãos que você tem que ser brasileiro nato e não vai ser presidente. Vamos lá. Vamos ler aqui que vai ver. Os carros de acima fazem parte de uma lista taxativa. Cara, aluno. Quem não está na lista não precisa ser brasileiro nato para assumir o cargo. Como decorar essa lista? Achando uma lógica dela. Vamos à explicação. O legislador constituinte buscou assegurar que o presidente da república fosse o brasileiro nato para garantir a soberania nacional. Ou seja, para garantir que o chefe do executivo não usaria o cargo para servir em interesse de outros estados. Para isso, também só permitiu aos brasileiros natos o acesso ao cargo que podem suceder o presidente, vice-presidente da república, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal. Também em nome da defesa da soberania nacional, nosso constituinte restringiu o acesso à carreira diplomática. Isso porque o diplomata representa o Brasil e outros estados e poderia mais facilmente sucumbir aos interesses deste se fosse naturalizado. Seria difícil para um argentino naturalizado brasileiro celebrar um traçado que favorecesse o Brasil em detrimento da Argentina, por exemplo. Por isso que lá na embaixada, chefe de representação diplomática também tem que ser nato. Ele vai dizer que tem que ser da carreira diplomática. E não vai ser presidente de nada, ele vai ser representante da embaixada. Ele vai ser o chamado embaixador. Porque não faz sentido o embaixador ser naturalizado. A explicação para esse acesso somente de brasileiros natos aos dois últimos cargos é ainda mais óbvia. Somente o brasileiro nato pode ser oficial das Forças Armadas ou ministro do Estado de Defesa. Isso para diminuir o risco desocupante desses cargos favorecerem qualquer outra nação em caso de guerra. Imagine as Forças Armadas pedirem ao naturalizado que bombardeie a terra em que nasceu. Dificilmente a ordem seria acatada, não é mesmo? E o ministro da Defesa, como planejaria usar as Forças Armadas brasileiras contra seus próprios conterrantes? Seu julgamento certamente ficaria comprometido com graves danos à segurança do Brasil. Isso aqui não é absoluto. Isso aí cabe, por exemplo, em outros países aqui no Brasil. Outros países aceitam você ser de outro país. Tem a Legião Estrangeira, que é uma Forças Armadas francesas, aceita nacional de qualquer país. Mas logicamente eles lutam determinados tipos de guerras meio estranhos, mas aceitam. E passado algum tempo servindo a Legião Estrangeira, cinco anos, você tem direito a virar francês naturalizado. Tanto é que tem gente que vai para a Legião Estrangeira, serve, é um exército francês, e depois de cinco anos você vira francês. as bancas designadoras adoram fazer pegadinhas sobre esse tema. Vejamos abaixo alguns detalhes sobre os quais vocês devem ficar bastante atentos. O senador ou o deputado federal não precisa ser brasileiro nato, apenas devem ser brasileiros natos ou presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. O único ministro do Estado que deve ser brasileiro nato não é o ministro da Defesa, os outros ministros, quer dizer, é o ministro da Defesa, os outros ministros podem ser brasileiros naturalizados. Os portugueses equiparados não podem ocupar cargos privativos de brasileiro nato, isso porque eles recebem o tratamento de brasileiro naturalizado. Há ainda outras distinções constitucionalmente, constitucionais entre os brasileiros natos e naturalizados, brasileiros naturalizados. O artigo 89, inciso 7, da CF de 81, estabelece que seis vagas do Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República foram reservados para brasileiros natos. Então, o Conselho da República tem seis vagas de brasileiros natos. Não são todas as vagas, são seis, né? Vamos lá. O artigo 5º, inciso 51, da CF de 81, estabelece que os brasileiros natos não serão, em hipótese alguma, extraditados. A gente já estudou, é no artigo 5º. De brasileiros naturalizados podem ser extraditados em caso de queima em comum, cometido antes da naturalização ou de comprovado o envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e dógras afins. Isso daqui cai muito, né? Ele fala, né, especificamente dizendo ah, o brasileiro nato cometeu um crime de tráfico, vai ser extraditado? Não, só um naturalizado que cometer crime de tráfico que vai ser extraditado. Ah, o brasileiro que naturalizou, ele cometeu um crime, vai ser extraditado? Não, só vai ser extraditado se ele cometer um crime antes da naturalização. Então, essa aqui, a gente já respondeu várias questões sobre isso. Só fixar. O artigo 222 da CEF estabelece que estabelece restrições ao direito de propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e mais. Só poderão ser proprietários desse tipo de empresa brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. ou seja, o cara ser dono de uma empresa de TV, de rádio, tem a ser publicidade, o que for, só o cara que é nato ou há mais de 10 anos naturalizado. Ou seja, ele tem que, se ele for português, ele tem que completar aquele ano de origem de língua portuguesa e de a naturalização dele e ficar a mais 10, 11. aí ele consegue ser dono de uma empresa jornalística. O de outra nacionalidade, ele tem que passar aqueles 15, pedir, passar mais 10 nessa condição para depois solicitar. Então, vai ter 25 anos aqui, entendeu? Só para fazer esses cálculos porque a pegadinha às vezes vem nesse sentido, não? Pois é, eu já cairia, eu já diria, eu já diria que os 15 anos entrariam os 10, mas não, tem que ser os 15 anos para se naturalizar e mais 10 anos denaturalizados. Sim, há mais de 10 anos naturalizados já. Está a pegadinha aqui. Se essa empresa for uma sociedade, pelo menos 70% do capital votante deverá acontecer a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Um brasileiro naturalizado há menos de 10 anos também não poderá participar da gestão dessa empresa. Entendeu? Então, tem que ser há mais de 10 anos. Vamos lá, algumas questões. Vamos para as questões. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 2015. São privativos de brasileiros natos dos cargos de presidente, ok. Vice-presidente, ok. Presidente da Câmara dos Deputados, ok. Presidente do Senado Federal, ok. Ministros dos Tribunais Superiores, já pegou, não são todos. Diplomatas de carreira, ok. Oficial das Forças Armadas, ok. Ministro da Defesa. Não é ministro dos Tribunais Superiores, não. É só ministros do STF. Ministros do STF. Não, não. Ministros do STF. Ministros do STF. No caso do TSE e do CNJ, o presidente tem que ser ministro do STF. Então, automaticamente, ele tem que ser naturalizado. Então, ministros, todos tem que ser, tá? Todos tem que ser. Aqui, ó. Está aqui. Vamos voltar aqui para não cair na pegadinha. Tem que ser ministro, não é o presidente. O que eu expliquei é que lá na parte do TSE e do CNJ fala que para ser presidente do TSE tem que ser ministro do STF. Para ser presidente do CNJ tem que ser ministro do Supremo. Entendeu? Ele tem que ser o presidente, mas pode participar outra pessoa do TSE? Pode, mas ele não vai ser o presidente, porque ele não é ministro do STJ. Ele vai ser um advogado indicado lá, vai virar ministro do TSE durante dois anos. Entendeu? Tem uma rotatividade no TSE. O CNJ também tem representante. Então, não precisa. Então, a pegadinha está aí. Não é todos os tribunais superiores, está vendo? Questão errada. Pegadinha. Os cargos de ministros do STF não são privativos brasileiros natos. Apenas os de ministro do STF que devem ser brasileiros natos. Vamos ver a perda de nacionalidade e a gente finaliza por hoje. Acho que acaba aqui. Língua e símbolos oficiais que deixa para amanhã. Vamos lá. Perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade é a extinção do vínculo patrial que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda da nacionalidade ocorrerá nos termos do artigo 12, parágrafo 4 da CF de 88. O artigo 12, parágrafo 4, será declarada perda da nacionalidade brasileira que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, o cara que é naturalizado e fez uma coisa gigante, um terrorismo. aí você pede por sentença na justiça para que seja cancelada a naturalização dele. Não é um brasileiro nato, não. É o naturalizado. Adquirir outra nacionalidade, mas aí adquirir outra nacionalidade tem exceções. Meio instante, cuidado. Aqui, quais são as exceções? Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela estrangeira. ou seja, você automaticamente já é nacional de lá, que nem esse meu amigo. Casou. Pois não, esse meu amigo também, pode ser. Meu cunhado que casou. Aham. O que acontece? Por exemplo, calma aí, que a gente vai chegar. Essa letra A não é isso. Essa letra A é o caso desse meu amigo que é americano também. Ele nasceu lá, o pai não estava a serviço do Brasil, o pai dele estava fazendo uma residência, um mestrado em medicina. Nasceu lá em Nova York. Automaticamente, pela Constituição americana, é Jus Soli. Ele nasceu lá de pai e mãe estrangeiro, mas não estava sendo no seu país. Ele passou originariamente ser americano. É originariamente, ou seja, é a letra A. É o reconhecimento da nacionalidade originária. Foi o caso desse meu amigo americano. É o originário. Ele primeiro passou a ser americano. E depois que ele virou brasileiro, quando ele veio e voltou para o Brasil, veio fazer faculdade aqui, na Universidade Federal aqui. Que aí é sacanagem. Ele falou, cara, estudei toda a minha vida nos Estados Unidos, mas fala português bem. Só que na hora de pagar lá a Universidade Americana, as universidades são tudo pagas, ele veio fazer a Universidade Federal no Brasil, de graça. Mas acabou ficando no Brasil. O pai dele e a mãe hoje já moram no Brasil, mas os irmãos também estão nos Estados Unidos. Ele resolveu virar servidor público ainda. Depois, meio brasileiro, ele falou, cara, fiz a Universidade, acabei, casou com uma servidora, advogada da União, e aí, automaticamente, veio para Brasília, a mulher dele veio para cá e acabou fazendo concurso para o Tesouro Nacional. Hoje é servidor do Tesouro Nacional. Mas está em Pernambuco, já foi para lá, a mulher dele, advogada da União, foi transferida para lá, no Pernambucano. Agora, vamos à letra B, que é o caso aí, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em Estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direito de serviço. Entendeu? É o caso do... Para você jogar aqui, você tem que pegar a nossa nacionalidade. Esse é o caso do meu cunhado. Cunhado. A naturalização dele é para ele residir lá, é para ele entrar, ele fez isso para ele entrar, para ele residir lá. A esposa tinha que ir para lá e ele teve que se naturalizar, a forma que ele achou de se naturalizar foi se casando, como condição da permanência dele no território. Para ele entrar, para ele permanecer lá, por causa do Covid tinha que ser naturalizado, senão ele não poder entrar com a esposa. Apesar da lei brasileira nossa entender já que ele é casado, que é que a gente aceita a situação em que a pessoa, mesmo não sendo casada no papel, mas vive há dois anos, então ela tem os mesmos direitos de uma pessoa casada no civil, mas aí teve que formalizar isso. Aqui, lá não tem a regra do companheiro. Aqui no Brasil ele já é considerado casado, mas aí ele teve que formalizar isso, ir no cartório, levar na embaixada para ele ter essa naturalização. Ele teve uma imposição dessa naturalização dele. E acabou que vai favorecer, que ele já abriu os olhos para outras coisas, para concursos, que antes ele não estava nem pensando. Na hora que ele teve toda a papelada e que a embaixada explicou para ele agora os direitos que ele tem lá na Espanha, ele nem sabia que tinha tudo isso. Conforme é possível depreender a partir da análise do dispositivo super citado, há duas hipóteses de perda de nacionalidade. Cancelamento de naturalização, que é o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Cancelamento de naturalização será determinado por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Uma vez que tenha transitado e julgado essa ação, o indivíduo somente poderá readquirir a nacionalidade brasileira mediante ação recisória, ou seja, depois transitada e julgada. Não sendo possível uma nova naturalização, destaca-se que, como não poderia deixar de dizer, essa primeira hipótese de perda de nacionalidade somente se aplica aos brasileiros naturalizados. Então, específica de brasileiros naturalizados, essa perda. Aqui são de outra... Flóio, fala. Eu não entendi essa parte aqui, vamos lá. Não sendo possível... Não. Transitada e julgada em ação. Beleza. Perdeu quando transitou e julgou. O indivíduo somente poderá readquirir a nacionalidade brasileira mediante uma... Ação recisória. Ação recisória, é. Ação recisória seria o que? Ele vai dizer, não, eu não concordo com a... Não, ação recisória é uma ação autônoma. Ação autônoma é, não é ação daquela do processo. É uma ação nova que você vai tentar reincindir aquela sentença. Porque, no Brasil, acaba aquela ação no momento que transita e julgado. Aí você fala, pô, mas espera aí. Transitou e julgado. Ok, perdi. Mas, por algum motivo, você vê... Já transitou, não tem mais o que fazer naquele processo, não tem mais recurso, não cabe mais nada. Mas você percebeu que teve uma falha, que faltou uma prova importante que teria mudado o curso do processo. A única forma de você desfazer essa sentença é numa ação recisória. Por exemplo, a pessoa foi condenada, né? Ela, né, está presa. aí veio um outro cara, transitou e julgado, você está cumprindo a pena, veio um outro cara e confessou o crime. Você estava o tempo todo negando, mas mesmo assim foi condenado. Veio outro cara, disse, na verdade, fui eu, faz o DNA, foi ele. E aí? Só porque transitou e julgado esse cara vai ficar preso? Não. Você entra com uma ação recisória e mostra, na verdade, o cara confessou, fizeram o DNA e bateu. Foi ele que matou a pessoa. Aí você faz uma ação recisória, ou seja, recinde essa sentença e a ação recisória é para isso, porque é esse caso que já acabou o processo. E nesse caso aqui, quando você perdeu a nacionalidade, a única forma de você voltar a ter é você reincindir o que foi decidido. Entendeu? E não cabe você pedir, não, eu quero de novo pedir a nacionalidade, não, só. A única forma de você obter é você reincindir o que foi sentenciado. Porque não cabe você pedir, não, passei de novo mais 15 anos, eu quero novamente pedir. Não, não cabe, só tem direito a uma vez. A única forma de obter de novo a naturalização é reincindir a sentença. E reincindir a sentença só cabe com uma ação recisória. Entendeu? A ação recisória é para coisas no Poder Judiciário, para ações que já transitaram em julgado. Se não transitou em julgado, aí você tem que procurar o recurso adequado, apelação, agravo, o que for. Aquisição de outra nacionalidade. Essa segunda hipótese de perda de nacionalidade se aplica tanto aos brasileiros natos quanto aos brasileiros naturalizados. É o que a doutrina denomina-se de perda-mudança ou perda de nacionalidade por naturalização voluntária. Destaque-se que a reaquisição da nacionalidade brasileira, no caso de perda por naturalização voluntária, terá feita mediante decreto do presidente da república, se o indivíduo estiver domiciliado no Brasil. Perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir voluntariamente outra nacionalidade, salvo nos seguintes casos. e não vai perder a nacionalidade brasileira. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Ou seja, suponha, por exemplo, que Diane Canavarro, brasileiro nato, seja filho de pai italiano e, portanto, tenha direito pela lei italiana a ser também italiano nato. Veja que, nesse caso, a lei estrangeira está reconhecendo a nacionalidade originária de Diane, afinal, ele será italiano nato. Portanto, ao adquirir a nacionalidade italiana, Diane não perderá a nacionalidade brasileira. Ele ficará com dupla nacionalidade, polipátria. É o cara que nasceu lá fora e, depois, com 18 anos, escolheu também ser brasileiro. Ele vai ficar com dupla nacionalidade. Porque a nacionalidade dele originária é do nascimento. Dependendo do país também. Mas a maioria do país tem Jus Soli. Então, por exemplo, o cara nasceu nos Estados Unidos. Muita gente faz isso. Mas acontece isso e o que mais acontece é isso. Tem uma maf... Maf não, o termo é esse. Desculpa. um turismo, um turismo internacional que as pessoas saem dos seus países, vão ter os seus filhos nos Estados Unidos, Miami, onde for, ficam morando seis meses... Estou falando brasileiros isso. Teve agora na imprensa uma pessoa famosa da mídia. Foi ter o filho dela lá. Vai ficar seis meses nos Estados Unidos e depois vai voltar. Para que isso? Se um dia ele quiser acessar alguma coisa americana, ele vai lá e ele é americano nato também. Quiser fazer faculdade lá. Fica mais facilitado para o cara. Mas não é que nem esse meu amigo, que o pai estava lá. A pessoa vai para lá. A pessoa vai lá com sete meses, porque depois de sete meses você não consegue mais viajar de avião. Então, com sete meses, a pessoa que tem dinheiro vai para lá, para Orlando, Miami, para onde for. fica lá, tem o filho lá. É obrigado a ficar seis meses morando lá, porque senão perde também, não vai ter o direito. Passou, cumpriu os seis meses, carimbou, volta para o Brasil. Aí ele vai ter a dupla nacionalidade, a originária americana, que tem nascido em Miami, ou em Orlando, e a brasileira. Se lá no futuro ele quiser ter o passaporte americano, ele vai ter. Se quiser fazer faculdade americana, aquelas coisas todas. Imposição de naturalização. pela norma estrangeira ao brasileiro residente em cada estado estrangeiro com condição para permanecer o território para exercícios de direitos civis. Suponha a lei de um país X e determine que o indivíduo somente poderá se casar com o nacional daquele país caso obtenha sua naturalização. É, como eu falei, o caso do meu cunhado, na verdade é o contrário, ele casou para ter naturalização para poder... O matrimônio. É, para ele ter que entrar lá na Espanha, poder ficar lá na época do convite com ela. Perceba que a naturalização está sendo imposta como uma condição para o exercício de direito civil, casamento. Logo, esse indivíduo ao adquirir a nacionalidade estrangeira não perderá a nacionalidade brasileira. Também nesse caso, o indivíduo ficará com dupla nacionalidade. Numa data de segurança, 33864, Distrito Federal, o STF apreciou um caso bem interessante. Uma brasileira nata havia se naturalizado a norte-americança, que é o caso emblemático, que teve um tempo desse que traditário a pessoa, que resultou na perda da nacionalidade brasileira, mediante portaria do Ministério da Justiça. Ou seja, a nacionalidade voluntária, ela não estava obrigada, ela resolveu naturalizar lá. Os Estados Unidos pletearam a extradição dessa mulher. Ela, então, ingressou com uma data de segurança pedindo a revogação da portaria do Ministério da Justiça. Argumentou que a obtenção da nacionalidade norte-americana tinha como objetivo o pleno gol dos direitos civis, inclusive o de moradia. O STF denegou o mandato de segurança, reconhecendo a possibilidade de extradição. Ficou consignado que, no caso, a aquisição nacional da nacionalidade norte-americana havia ocorrido por livre e despontânea vontade, uma vez que ela já tinha green card, para ficar lá, o que lhe assegurava o direito de moradia e trabalho legal nos Estados Unidos. Com esse entendimento do STF, pode-se afirmar que é possível extradição daquele que perdeu a condição de brasileiro nato pela aquisição de outra nacionalidade. Vamos lá, na questão. do Ministério Público do Trabalho será declarada perda de nacionalidade brasileira que adquirir outra nacionalidade, salvo, no caso, de posição pela norma estrangeira ao brasileiro ou residente em estrangeiro como condição para permanência em seu território ao fim de exercício de direitos civis. Correto, não é? É o texto da lei. Vamos lá. A brasileira que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade. Isso não se aplica no caso de posição de naturalização pela norma estrangeira, ou seja, aquele originário nasceu lá já é. Tem como você... Ah, não quero ser. Você já é. Você nasceu aqui. Fazer o quê? Pela norma estrangeira. O brasileiro é residente em um estrangeiro com condição de permanência. Estou lá morando com a minha mulher, casei com uma estrangeira eventualmente, e aí, na realidade, você vai ter que partir. Você não é daqui. Você não pode ficar mais do que seis meses aqui na Espanha. Então, vou casar. Aí você não quis virar... E aí o cara fala, mas se você casar, você vai naturalizar a espanhola. Cara, então, fazer o quê? Ele só pode ficar lá se você for casado com uma pessoa de lá. Um condição de permanência do seu território para esse direito de serviço. Questões corretas. Polícia civil do Distrito Federal, 2015. Suponha-se que Carlos, brasileiro nato, resida há muitos anos no estrangeiro e precisa adquirir a nacionalidade estrangeira com condição de permanência naquele território. É o segundo caso lá. Nesse caso, se ele obtiver a nacionalidade, perderá a nacionalidade brasileira? Não. Não é obrigado a perder. E pode abdicar, mas não vai fazer isso. Na situação apresentada, a Carla não perderá a nacionalidade brasileira. Segundo o artigo 2º, artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B, não perderá a nacionalidade no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ou brasileiro residente estrangeiro como condição para permanência ou para o exercício de direitos civis. Então, questão errada, amanhã a gente continua no item 6. Ou mais tarde à noite, vamos conversando. Tarde à noite, vamos para a noite dessa tarde. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado, professor. Tchau. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.